Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini e galera no vídeo de hoje tem duas novidades muito top pra mostrar pra vocês A primeira delas é uma nova zona, a zona azul e a segunda é um evento de recarga com sala personalizada Então vamos começar pelo evento de recarga, vai tá aparecendo pra vocês aí a imagem Que já chegou lá no exterior e provavelmente vai tá chegando aqui, espero muito que chegue aqui pro Brasil Onde você recarga 100 diamantes você ganha 5 salas, 310 salas e por 600 diamantes você ganha 25 salas Isso é muito, muito, muito bom pra youtubers e tal que fazem lives Porque aí você consegue tá fazendo várias lives com salas personalizadas premiadas mais facilmente Já que a outra forma de conseguir as salas é pelos eventos de guilda Então aí vai facilitar bastante, espero muito que chegue aqui pro Brasil Outra novidade é a questão da zona azul que eu comentei com vocês Que é uma nova mecânica que vai ser adicionada ao jogo Vocês podem ver, vai ter quando você for pular do avião, esse circulozinho azul E aí você pode escolher cair perto dele ou não E aí na área dele, em volta desse círculo azul, em alguma área dentro do círculo azul Você vai tá podendo pegar um loot especial Como se fosse o mapa do tesouro, só que aí vai ficar disponível pra todo mundo Mesmo que você não tenha mapa do tesouro ou algo assim E você ainda vai ter seu token E ele vai ficar assim né, você vai pular dentro dele e vai ter esses itens, só itens bons assim Colete 3, capacete 3, mochila 3 E aí você ainda consegue usar, sei lá, fogueira, airdrop e tentar pegar esse loot especial E esse loot especial só vai dar pra uma pessoa pegar, dar 50 Então se você quiser pegar e outra pessoa também, você vai ter que brigar com ela pelo loot E aí nesse loot pode vir, como eu falei, vários itens A maioria deles, a Garena prometeu que vão ser itens bons Como nossa granada, colete 3, capacete 3 e afins E esse pontinho azul vai variando e você tenta pegar né, no mapa Se ficar em um lugar muito povoado, como sei lá, clock tower, peak Aí você vai ter que travar uma batalhinha Mas se não, você vai lá, dá a sorte de pegar isso aí E você ainda tem o token de recompensa Ou airdrop ou algo assim pra usar junto com isso aí Então ele vai tá chegando na atualização de maio A atualização de maio já tá confirmada E nela né, como vocês sabem, agora toda atualização vem um novo personagem Todo mundo tá achando que é a Lúcia né, deram o nome de Lúcia pra mulher Que é aquela imagem que eu mostrei pra vocês no último vídeo Se você não viu, dá uma passada lá E tem grande chance de ser, porque sempre em atualização tem um novo personagem E agora em maio vai ter uma nova atualização E a gente tá ansioso aí Provavelmente também uma nova loja misteriosa E tudo que vem na atualização né Novo personagem, loja misteriosa e tal Então a gente tá ansioso aí pra chegada dessa nova Pra finalizar aí né, o novo Cubo Mágico Que é o pacote Garota Digital Que é o pacote feminino né, do último jogador Que já chegou um tempinho aí nos outros servidores Mas nada de chegar aqui pro servidor brasileiro Nenhuma atualização do Cubo Mágico A gente espera aí né, pra ver se vai chegar Mas não tem nenhuma Confirmação Mas amanhã completa duas semanas Que chegou o último, então pode ser que esteja chegando aqui Alguma pro Brasil Mas eu acho que a Garena só vai consertar essa aí Quando chegar a atualização né, de maio Então só basta esperar E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou se inscreve aí Deixe o like E compartilha pros amigos É nóis Valeu Valeu Tchau 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 Tchau